Aze do Peixe tem motivado a torcida, que ontem lotou o estádio da Vila Belmiro. O Novo Santos, idealizado por Pelé, coloca 13 mil torcedores na Vila Belmiro. Vencer a Ponte Preta, a lanterna do campeonato, é quase uma obrigação. Procurando o ataque desde o início, o Santos fica a ponto de marcar neste chute cruzado de Marcelo Passos e depois com Jamélio. A Ponte aposta na experiência de alguns veteranos, como o centroavante Gaúcho. Mesmo jogando fechadinha, a equipe de Campinas dá trabalho ao goleiro Edinho. A velocidade de Macedo começa a atrair o primeiro gol Santista. Mas ele só vai sair aos 44 minutos. Cruzamento de Silva e Macedo encontram um espaço para desviar. 1 a 0 Santos. Já na segunda etapa, Macedo continua infernizando a Ponte Preta. Só que o segundo gol nasce do talento de Giovanni, 2 a 0. O pênalti convertido por Dionísio não chega a assustar. Giovanni está mesmo em noite inspirada. A falta cobrada por Ranieri para na trave. Mas na sequência do lance, o camisa 10 da Vila desvia com sutileza. 3 a 1. O toque de bola continua e Jamélio é derrubado dentro da área. Giovanni cobra o pênalti e faz o seu sétimo gol no campeonato. Santos 4 a 1. Faltava a participação especial da arbitragem. Dagoberto Teixeira enxergou um toque de mão de Ranieri e marcou o novo pênalti. O jogador do Santos ainda foi expulso por reclamação. Mas Dionísio, desta vez, não foi feliz. Final, Santos 4, Ponte Preta 1. Ainda invicto no campeonato, o Santos assume agora a liderança isolada com 20 pontos ganhos. Os novos meninos da Vila já estão aí, né? Com certeza. A gente vai, como disse, a gente vai lutar de todas as formas para que a gente consiga disputar esse título. A gente sabe que é difícil, os tipos estão bastante nivelados, mas acreditamos na nossa equipe.